Ela, 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 ela é uma xerequinha da pinoca Não pode ir, vai lá, viaja pensando, só vai, vai Vai machucar na xereca, que cano da pica, que cano sem dor Vai machucar na xereca, que cano da pica, que cano sem dor Vai machucar, vai machucar, vai machucar Vai machucar na xereca, que cano sem dor Vai machucar na xereca, que cano sem dor De DJ PS, que faz as putas descer Ela, 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 ela Vai machucar, machucar na gerega Que cano da pica, que cano sem dor Vai machucar, machucar Eu sou clima Eu sou clima Eu sou clima